Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drive, então se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado e se inscreva aí no canal para mais um programa de novidades Começa quente aí com a série Carculture, com esse Porsche 934.5 que é um dos ícones da série Outro carro emblemático é o Audi 4 e com as cores bem reais ao que correu na época do Grupo B de Raleigh E aí um bem recente, um Volkswagen também na First Edition, estreando o molde, esse maravilhoso bólido Outra grande novidade, uma das estrelas do Raleigh é esse Ford RS 200, que também foi uma das estrelas do Raleigh E outra grande novidade é esse Lantia 637, com as cores da Martini, apesar de não ter o patrocinador Na série Retro ou Réplica Entertainment, mais uma vez The Mr. Machine saindo com as rodas diferentes dessa vez Quem perdeu aí saindo de novo o controlável, o carro de controle remoto lá de Toy Story de 95, novamente E para quem perdeu aí nos lotes antigos, de novo sai o Pizza Planet Truck, o easter egg que aparece em cada desenho da Disney Continuando aí, nós temos o Fusca com o molde novo que abre a parte de trás, bem esperado pelos colecionadores Talvez o mais esperado que seria a nave aí de Rick and Morty, né, The Rick's Jeep Mas na série da mainline nós temos aí o Monte Carlo SS, né, na cor branca, que em breve vai sair O Corvette C7Z06, esse modelo que na minha opinião a Hot Wheels ficou enrolando, né, no fim nós vamos para a próxima geração E não saiu direito essa 2010 Chevy Impala aí da NASCAR, e um modelo muito bem adorado aí pelos colecionadores também dessa categoria Aí o modelo já pronto da First Edition, né, o Big Air Belair, né, um Belair todo modificado aí E a variação do Frankenstein, né, Rod, né, na primeira que saiu cinza, essa na cor um pouco mais vinho E aí para quem gosta de reunir todas as miniaturas aí da série do time Rock Wheels, aí saindo o Dodge Viper Aí na série Premium parece que o Mazda RX-7 do Toretto está saindo de novo E aqui a comparação, né, lado esquerdo vai sair e o lado direito já saiu Ao que parece, de frente pelo menos não vemos diferença sequer alguma do modelo, né, fica muito difícil identificar Na parte de trás também, até nas placas, nenhuma sequer diferença, também nós podemos observar Pelas laterais também sequer alguma diferença, nenhum detalhe a mais ou a menos, exatamente a mesma miniatura Assim como o outro lado, né, muitos colecionadores estavam questionando sobre Por que adquirir outra se não existe sequer alguma diferença, até as rodas Até as rodas são iguais e por cima também na visão, nada alterando também Então está aí para quem perdeu uma ótima pedida E aí na parte de baixo apenas a diferença aí do ano que foi fabricado aí o código que eles colocam nas miniaturas Então vocês já sabem, esse foi mais um programa aí de novidades Então se inscrevam, deem like, compartilhem, curta o canal que isso é importante e a gente se vê Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.